Esse é o modelo Eagle Sport da Goodyear. É um pneu que entrega versatilidade e é utilizado em carros médios, como sedãs. Promove segurança e aderência com ótima rodagem, tanto na cidade quanto na estrada, assim como em pistas secas ou molhadas. O formato dos ombros proporciona durabilidade alta com elevado índice de conforto, além de níveis mais baixos de ruído. Seu contato com a pista é constante, por possuir banda de rodagem assimétrica em conjunto com sucos semissólidos. Dessa forma, é possível ter respostas rápidas de direção e uma boa aderência em curvas e nas frenagens, reduzindo o espaço de paradas emergenciais. Legenda Adriana Zanotto